Então o senhor veio aqui à escola para quê, senhor de Nuno? Para quê? Porque os putos é que me podem explicar isso. Essa coisa dos computadores e dos euros é com eles, não é? É com eles, ponto e vírgula. Olha eu, não tenho uma coisa nem outra. Eu venho aqui. Mas pronto, conto para os dedos. Também é verdade. O dinheiro que eu tenho, dez dedos chegam. Não tens nada, mas tens vontade de ter. Eu já fui um teso do caraças e agora é o que se vê.